No domingo, dia 12 de novembro, adolescentes de toda a região sul de Mato Grosso participaram do processo seletivo para novos alunos da Escola Estadual Agrícola Deputado Oscar Soares. Ao todo, a escola oferecerá 60 vagas para o ano de 2024. Hoje nós temos mais de 100 estudantes aqui fazendo a prova, concorrendo a uma das nossas 60 vagas do próximo ano. Bom, e como que funciona o dia de hoje? Não é apenas esta prova escrita, tem outras etapas. Exatamente, agora de manhã eles vão fazer as provas de português, matemática e uma questão dissertativa. Às 11 horas a gente encerra esse período da manhã. Meio dia e meio a gente começa a rodada das entrevistas. Nós nos dividimos, toda a equipe pedagógica, e a gente vai fazer entrevistas com duração de 10 a 15 minutos para conhecer o perfil, o interesse desse estudante de estar conosco nos próximos três anos. E como que vai funcionar a questão de resultados de todo esse processo? A gente vai divulgar o gabarito, né? E aí eles já podem ter uma noção de como foi. E no edital fala que até na segunda-feira a gente vai divulgar o resultado oficial. A nossa intenção é divulgar antes, porque eles estão assim bem ansiosos. Então a gente vai trabalhar para tentar divulgar até sexta-feira. E a gente percebe também o entusiasmo dos pais que vieram acompanhar para que os alunos estejam aqui na Escola Agrícola de Alto Gás. Isso, eu falo que hoje o sentimento é de gratidão. Gratidão porque a gente está vendo ônibus das prefeituras trazendo os estudantes, os pais participando. E isso significa que confiam na nossa escola, querem, estão investindo tempo, o financeiro para trazer os seus filhos, muita gente de outras cidades. Então isso é um reconhecimento para nós, pelo nosso trabalho, né? Ano que vem é o nosso terceiro ano e já estamos aí com esse seletivo lindo, a gente fica bem emocionada. Nossa equipe conversou com alguns pais que estiveram na unidade e os mesmos elogiaram o ensino da escola. Eu, além de ser pai, eu sou o transportador de todos os alunos de Alto Itacoari. E eu queria deixar um convite aqui para todos os pais que realmente venham conhecer essa excelência de escola agrícola aqui, que é muito bom em Alto Garça, para vocês verem o quanto é bom, faz parte da nossa vida, das nossas crianças, a educação aqui é maravilhosa, os professores são muito bons. E eu tenho, assim, até a referência em casa, pois meu filho já está no segundo ano, né? Após estar nessa escola, tem o aprendizado desde a educação. Melhorou muito o desempenho do meu filho, então a escola está de parabéns aqui. Então eu creio que todos os pais de alunos deveriam vir conhecer a cidade, façam o convite, deixam aqui o convite, venham, venham conhecer esse estabelecimento aqui dessa escola estadual, que é maravilhosa. Quando nós ficamos sabendo dessa escola, de imediato já entrei pela internet, já localizei, vim conhecer a escola, procurei saber mais sobre a escola. Conversei com minha filha, que já tem um ano, que está aqui na escola, e ela falou, não, mãe, eu topo. E eu trouxe ela até aqui, nós viemos de Guiratinga até aqui de moto. E não tinha o asfalto ainda, era lama. Ela gostou, fez o teste seletivo, ficou em oitavo lugar. E o desenvolvimento dela aqui na escola, tanto em casa, mudou muito, muito mesmo. Eu conversei com a irmã dela, a irmã dela também, também quis vir. E hoje eu trouxe, e minha outra filha está bem empolgante. Quem vem me perguntar da escola, eu aconselho. Aconselho bastante, porque a escola está sendo um exemplo, dando bastante conhecimento à minha filha. E aí